A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje vamos estar aqui na estrada florestal na gafanha da boa hora se não tenho erro. Vamos ter três pessoas a intervir ao longo do vídeo, a participar no vídeo. Os dois artistas são os principais protagonistas. E vamos ter uma modelo. Os dois artistas vão representar o homem primitivo, como ele é. E a mulher vai representar o amor e a brutalidade. Ela vai ter três outfits vermelho, lingerie vermelho, um capuchinho vermelho e um vestido vermelho. Quase todos os próprios que também são à volta do vermelho. As rosas, uma maçã, fios que estão agora a ser preparados. Cores mais neutras para eles, pretos, cinzentos puros. E ela vai ser acompanhada por um cavalo branco, animal selvagem, basicamente. É isso. Acima de tudo, este videoclipe vai ser um drama romance que vai de alguma forma destacar a supremacia feminina sobre a masculina. E é isso, espero que gostem. Tanto e guardo bons momentos e o ódio de te deixar levar os meus sentimentos. Faro-te de amor, vou seguir em frente. Parto para longe, vou ao sabor de vento. Sei que no início a conversa era até o fim. Sei que no início a conversa era até o fim. Estou a plug para o meu prum, não demorava muito até te despir. Mas essa promessa foi quebrada por ti, por ti, baby, baby. Eu avanço, tu recuas, eu pergunto porquê. Se o amor é cego, neste amor até um cego ver. Que juntos o mundo, nós podemos vencer. Amor à prova de pala, ninguém consegue abater. Damos voltas ao mundo, sem sair do nosso quarto, do nosso espaço. O nosso barco, onde remamos em conjunto. Um abraço, nosso laço. Onde criamos o futuro, o meu fracasso, teu amasse. Vês-me no escuro. É sobra tarde, agora mar. Ao tocar-te a ir a mar. Pensar-te pelas vezes, em que me agarraste. Por tudo o que enfrentaste, a minha custa. Acredita que todos os dias és a minha muda. Fazemos de qualquer lugar, um sítio romântico. Por ti a nada, baby, eu passava o Atlântico. O tempo a dois, esse passa num instante. No amanhã, ninguém nos garante. Tchau.